Cachorro com medo de fogos? 5 dicas para acalmar o seu amigo Pequenas quantidades de lavanda no ambiente pode acalmar o seu dog que esteja estressado ou com medo dos fogos É muito importante que o seu dog se sinta seguro, protegido em momentos de medo e estresse Por isso prepare uma casinha A casinha pode ser até mesmo de papelão ou um esconderijo para ele se abrigar Por exemplo, embaixo da cama Distraia o seu dog na hora do fogo, com petiscos e brincadeiras Você brincando com ele, isso ajudará muito no momento de estresse com os barulhos dos fogos Dica número 4 Basta utilizar uma faixa de pano macio e firme Amarrar ao animal de modo que abriga o peito e o dorso finalizando com um nó na região da coluna Se você não sabe fazer, dê uma pesquisada no Youtube que lá explica certinho Em alguns casos, o medo de fogos de artifício é tão grande que o cachorro baba, treme e fica extremamente agitado Podendo se colocar em risco ou até mesmo desenvolver algum tipo de doença Por isso, procure um veterinário de sua confiança Pois só ele é capaz de avaliar a necessidade de prescrever algum medicamento para esse fim Nunca dê ao seu cachorro remédio sem prescrição médica Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado!